Você sabia que a cada... é uma informação triste, mas é importante a gente tá aqui, ó. A cada 10 homens que são diagnosticados com câncer de próstata, 6 perdem a vida. Você sabia que o inchaço da próstata é a maior causa de você não ter qualidade de vida, levantar muitas vezes pra ir ao banheiro à noite. Você... a pressão do jato urinário não é mais aquela, não é mais o mesmo. E médicos no redor do mundo inteiro afirmam que o ativo do próstata gordo é o melhor amigo do homem. Por quê? Porque ele age no desinchaço da próstata. Desinchou a próstata, você vai ter mais qualidade de vida, a pressão do jato urinário vai voltando à normalidade, vai dormir melhor à noite, não vai tá levantando 1, 2, 3, 4 pra ir ao banheiro, tá? Então liga agora pro próstata gordo, 0805-910-461. Ligou agora, já receba amanhã em casa. Mas é, amanhã é sábado, acredito que eu vou receber amanhã. Vai! Liga agora, 0805-910-461. Ligou agora, receba amanhã em casa. E o pagamento, Erli? Eu tomei desprevenido, Erli. O pagamento... Aí você empurra. Diga às meninas lá, olha, o pagamento eu quero empurrar pro final do ano, final de dezembro. Entre em contato agora e se ligar agora. 0805-910-461. Vai levar de graça a maca peruana. Olha, a maca peruana. Esse afrodisíaco 100% natural, onde você vai ficar novo de novo. É 100% natural. É vovô turbinado novo de novo. É papai novo de novo. Olha, papai vai ficar igual o Márcio Praia. Olha, vai ficar assim, olha. Márcio Praia e Jarbinha. É os dois amigos que eu tenho que consome. Márcio Praia tá nadando lá em Cabedelo. Tá indo, dando salto solto. É, é. Liga agora, 0805-910-461. Liga agora. Que é isso?